Para celebrar essa festa de 10 anos, eu quero trazer no palco aqui essa maravilha, pessoa incentivadora da história da música brasileira, já fez filmes de artistas importantes, e é uma cantora retada, e eu quero chamar para vocês aqui, Mariana Aidal, venha para cá minha irmãzinha. Boa noite, Rio! Que honra estar aqui! É uma honra, mestre Geraldo Azevedo, estar cantando com você pela primeira vez aqui nesse lugar, tão importante. Que beleza! Ela vai cantar uma música minha, depois ela canta o repertório dela. Foi cantada todas suas. Vamos lá! Ela me deu seu amor, eu tomei. No dia 16 de maio, viajei. Espaço ou nada, acampelando, procurei o meu amor abençoado. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. E ela nos seu namorale, caça a Gabriel de mar. Viajei, espaçonave atropelado Procurei o meu amor até Natal Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela, linda criatura, bonita Nem menina, nem mulher Nem espelho do seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabeleira vermelha Um táxi pra estação lunar Pelo corpo do seu corpo sem telha Um táxi pra estação lunar Pela sua cabeleira vermelha Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar 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 Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação lunar A CIDADE NO BRASIL